Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei E nós seremos como a nação, todas as nações E o nosso rei nos julgará E sairá diante de nós e fará as nossas guerras Esse foi um tempo, como em todos os tempos Que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse Elas querem liderança do seu próprio modo Foi durante o tempo dos dias de Samuel O homem de Deus, o profeta E ele tinha sido um homem justo Um homem bom Honrado, de reputação Fiel e honesto com o povo Nunca os enganado Dizendo-lhes nada mais que o puro assíndio do Senhor Mas as pessoas haviam chegado ao ponto De querer mudar este programa Haviam olhado para os filisteus e amalequitas Tamorreus, Eteus e as outras nações do mundo Mas nunca foi em qualquer era A intenção de Deus A intenção de Deus que seu povo agisse Como as pessoas do mundo E como as pessoas do mundo Ou que fosse governado Ou controlado como as pessoas do mundo Ou controlado como as pessoas do mundo O povo de Deus, como sempre Tem sido Um povo peculiar É um povo diferente Chamado para sair Separado Completamente diferente Persuasão Em seus modos Em sua maneira de viver Do que as pessoas do mundo têm O seu apetite pelas coisas E toda a sua formação Sempre tem sido oposto Das coisas que as pessoas do mundo desejam E Samuel procurou dizer-lhes Que isso não funcionaria Ele disse Acho que vocês estão cometendo Um engano completo Mas quando o povo disse Mas mesmo assim queremos Ser como o resto dos povos Tem algo a ver com homens e mulheres Que desejam ser como outros E só houve um homem Que já viveu na terra Que foi o nosso exemplo E esse foi aquele que morreu por todos nós O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele foi o perfeito exemplo Daquilo que deveríamos ser Sempre cuidando dos negócios do pai E fazendo o que é certo E não importa quanto Samuel Tentassem persuadir as pessoas Elas iam atrás dele continuamente Dia e noite Dia e noite Queremos um rei Queremos um homem Queremos um homem do qual possamos dizer Este é o nosso guia E essa nunca foi a vontade de Deus Nunca foi a vontade de Deus Ou nunca será a vontade de Deus Que um homem governe outro Deus governa o homem Deus é o nosso governante O nosso rei E é um perigo muito, muito grande hoje Porque o homem parece ter essa mesma ideia Não parece poder entender Que Deus ainda governa o homem Em vez do homem governar o homem Então escolheram para si um homem chamado Saul Que era o filho de Kis Agora, esse é o tipo de homem Que as pessoas gostam de escolher hoje As pessoas não parecem estar satisfeitas Com a maneira que Deus estabeleceu Sua igreja para ser governada Ou controlada pelo Espírito Santo Querem alguém, algum homem Alguma denominação Certas pessoas para governarem a igreja Isso, elas não são capazes De lançar-se completamente na mão de Deus Para serem espirituais Serem guiadas pelo Espírito Santo Elas querem alguém Para desempenhar religião para elas Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo E tudo o que se trata disso E isso é parecido demais com o dia de hoje Também gostamos de escolher pessoas tais Para controlar em nossas igrejas Para controlar em a igreja de Deus Não é, nem foi E nunca será a vontade de Deus Que tal coisa seja assim É para Deus governar o seu povo Governar cada indivíduo Governar cada indivíduo Não é a vontade de Deus Não é a vontade de Deus Que o homem governe o homem Deus enviou no dia de Pentecostes E o Espírito Santo Para governar no coração dos homens E governar sua vida Não era para o homem governar o homem Mas adoramos dizer isso É uma coisa de destaque Quando podemos dizer que Pertencemos a uma organização tão grande Mas o homem quer governar E governar o homem E o homem quer que o homem o governe Ele não quer que Deus o governe Ele não quer que o homem 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 Ele não quer que o homem